Salve galera, Balrog aqui de novo e hoje nós vamos conversar sobre uma das perguntas que acontece quase toda a live de The Hunter que eu faço. 7mm, .300 ou .338? Qual é o melhor rifle? Vem comigo! E se você gosta de conteúdo sobre The Hunter, já sabe, deixa aí o like brabo, se inscreva no canal e atira de rifle no sininho pra não perder mais nenhum vídeo, muito menos as nossas lives, beleza? Galera, eu dividi a resposta dessa pergunta em duas partes, vamos lá. A resposta curta pra essa pergunta, as três armas são boas, a melhor coisa que você pode fazer é testar as três e ver qual você gosta mais e qual encaixa melhor no seu estilo de jogo. A resposta longa pra essa pergunta, nós vamos ter que analisar cada arma e comparar entre elas cada especificação. 7mm, é um fuzil de tiro único, abate classes de 4 a 9, ou seja, ela é a mais flexível das três. 8mm, o peso de arma é intermediário, é 4,5 e tem o menor poder de fogo, sendo 40 de penetração e 12 de expansão na bala de polímero, e essa arma é inclusa no jogo base. 8mm, .300, é um fuzil de ferrulho com até 4 tiros, abate classes 7 a 9, tem o menor peso de arma, 4 e poder de fogo intermediário. 42 de penetração e 14 de expansão na bala de polímero, essa é uma arma de DLC de Yukon Valley. E a .338, que é um fuzil de tiro único, abate classes de 7 a 9, porém tem o maior peso, 5, e tem o poder de fogo maior. 45 de penetração e 16 de expansão na bala de polímero, e está incluso no jogo base. A precisão entre essas armas, na minha opinião, é irrelevante para se fazer a comparação, pois a maior precisão de um tiro vem da colocação de tiro, e quem é responsável por isso é o caçador e não a arma. Eu tenho um vídeo falando sobre colocação de tiro, eu vou deixar o link na descrição e no canto da tela. O recuo, na minha opinião, também é algo irrelevante a se comparar nesse caso, porque das 3 armas, a 7mm e a .338 são armas de tiro único, então logo após o tiro você vai ter que carregar. A única que podemos considerar o recuo seria a .300, mas ao mesmo tempo não temos com quem comparar, pois as outras duas armas funcionam de maneira diferente. A conclusão da resposta longa é a mesma da curta. Teste as armas e vê qual se encaixa melhor no seu estilo de jogo. Galera, eu vou ficando por aqui. A intenção desse vídeo é já deixar pronta a resposta de uma das perguntas mais feitas durante as lives de The Hunter, e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live. Galera, aquele abraço. Tchau! Tchau!